Qual que é o nome do senhor? Marcos Alex Azevedo de Mello O senhor é vereador? Vereador O senhor é vereador a quantos mandatos? Eu estou na Câmara, doutor, ouvem ter opção por causa da suplência, né? Mas eu estou lá desde 2000 2000 2000 Então, eu tenho na verdade 3 mandatos Juntando os tempos, né? Somando tudo, né? Porque eu perdi a eleição, depois voltei Perdi a eleição outra vez e depois voltei O senhor é vereador por qual partido? Pelo Partido dos Trabalhadores Eu voltei Em relação a esse último mandato Ou também em relação aos mandatos anteriores O senhor, na condição de vereador Recebeu alguma denúncia, alguma notícia de irregularidades No sistema de tapa-buracos aqui da Prefeitura de Campo Grande? É uma situação, doutor, que é rotineiro, corriqueiro O surgimento de denúncias acerca da... Prestação de serviço nesse quesito que o senhor fala O tapa-buraco A própria imprensa, por várias vezes, alardeava A questão do surgimento de tapa-buraco fantasma A questão do alto valor Nós, vereadores, por várias vezes, muitas das vezes tentando instalar a comissão parlamentar de inquérito O senhor vem recebendo denúncias da ineficiência desse serviço, desde quando? Isso aí é antigo, doutor É antigo? É antigo É um sistema que já opera com bastante... Ele é... ele tem... Vamos imaginar que uns 4, 5 anos pra cá ele se tornou praticamente uma espécie de caixa preta aqui dentro do município em termos de prestação de serviço As denúncias começaram a se acentuar nesses últimos anos? Basicamente nesses últimos anos E o senhor fala na caixa preta por quê? Os senhores tentaram investigar? Nós sempre tivemos muita dificuldade de investigar isso, né? Nós sempre tivemos dificuldade no acesso aos documentos Os requerimentos nossos dificilmente eram aprovados Comissão parlamentar de inquérito barrada E uma série de situações que nos impediam de fazer esse tipo de investigação profunda como o caso requer E o caso, tanto é que nós acho que, se não me vale a memória Nesses últimos meses aí, acho que nós até entramos com uma ação aqui no Ministério Público Uma representação para que o Ministério Público também nos auxiliasse nisso As denúncias que chegavam até os senhores vereadores, elas davam conta de que efetivamente? O que acontecia? Doutor, com toda sinceridade, é uma espécie de monopólio, né? Uma espécie de concentração de poder, o alto custo, o alto custo do sistema, a forma como ele era operado, né? Nós recebemos denúncia nessa direção Basicamente isso, o alto custo e a operação sendo praticamente dirigida por alguns grupos de empresa Ou, por que não dizer, por um grupo de empresa E esse grupo seria formado por quais empresas? Fala-se muito das empresas ligadas ao João Amorim, né? Ao João Amorim Ao Proteco, né? Acho que essa seria a mais evidente Logicamente que a gente teria que ter acesso aos contratos Teríamos que ter acesso ao montante, ao volume, né? Mas, em todo caso... A vereadora Luísa, ela foi ouvida agora, agora há pouco, antes do senhor E ela falou que os senhores tiveram acesso a esses contratos Mas que a prefeitura, ela não lhe espaçou a medição desse serviço Porque não era feita Não era feita a medição Não era feita O serviço, ele era pago como? Ele era tipo... Era a empresa que colocava o seu corpo para fazer a operação E ela mesmo, praticamente, ela que determinava o... Quando deveria ser pago Quando deveria ser pago Não tinha acompanhamento e não tinha, no caso, a assinatura da pessoa que fiscalizava o serviço Havia alguém que fiscalizava o serviço? Nos últimos meses, por insistência nossa, tentou-se recuperar um pouco dessa... Sim, mas havia alguém que fiscalizava o serviço ou não? Ele era feito sem fiscalização nenhuma? Ele era feito... Ele, na verdade, eu não posso afirmar categoricamente aqui É, o que o senhor sabe O que o senhor levantou? O que eu sei, doutor, é que não tinha uma demonstração de uma fiscalização Nós não recebemos esse tipo de documento Nós não tivemos acesso, por exemplo, a uma comprovação de fiscalização Nesse caso, tapa-puraco A medição, a fiscalização, o eventual trabalho de fiscalização Ele não foi devidamente comprovado Pode-se dizer que a empresa prestava o serviço e ela mesma estabelecia a quantidade e o valor a ser recebido Mas havia conluio com algum funcionário público para que ela pudesse receber esse valor E, em tese, a gente pode falar que havia conivência Conluio eu não posso afirmar Tá, essa conivência, essa conivência por parte de quem? O senhor conseguiria identificar? Essa conivência, na verdade, nós temos ali na Cintra Uma estrutura de fiscalização bastante antiga Que não se alterou Não se alterou durante as gestões E esse técnico que avalizava, etc, etc Ele praticamente não acompanhava esse trabalho Quem que era esse técnico? Eu não me lembro, assim, exatamente os dois ou os três responsáveis Tinha que ter uma junta Uma junta que teria que assinar os três membros responsáveis Essa era a previsão em contrato Essa era a previsão em contrato E a previsão é a previsão de contrato Eu não sei se cada contrato Mas, praticamente, havia a necessidade de uma assinatura de três servidores Mas, na prática, só assinava um Só assinava um E quem que era essa pessoa? Se não me falha a memória, doutor Eu não posso cometer injustiça Esse é o Parrum Eu só sei o sobrenome dele É o Parrum Eu não sei nem o prenome dele, eu sei Só sei que o sobrenome é o Parrum Esse assinava Tanto é que na última situação que houve aí No escândalo do tapa-buraco-fantasma Nós fizemos várias reuniões na casa E nós chegamos a questionar a ausência das assinaturas E só havia, sem assinatura de um fiscal de campo Sem assinatura de um fiscal de campo Só havia, no final do contrato, a assinatura desse engenheiro responsável Que era o Parrum Isso eu me lembro perfeitamente E a ausência dos dois Que teriam que assinar também A execução e o pagamento Do trabalho Em relação ao tapa-buraco, o senhor tem alguma pergunta? Doutor Tales Sem pergunta Vereador, vamos adiantar um pouco para um outro assunto Em relação à remuneração do vereador Hoje, como que ela é composta a remuneração do vereador? Doutor Eu, com toda sinceridade Eu, particularmente, eu acho que o nosso grupo é 14 E nós temos uma verba indenizatória 14 mil, líquido 11 E uma verba indenizatória para a gente tocar o trabalho do gabinete Que gira em torno de 8 mil e 400 Para atividade parlamentar Para atividade do custeio da atividade parlamentar Essa verba, ela somente é paga? Mediante a prestação do serviço Mediante comprovação Mediante comprovação Prestação de nota fiscal É, nota fiscal Você, por exemplo, contrata uma pessoa para fazer um determinado serviço Você vai lá e paga Uma faixa que você apresenta Um panfleto que você faz Mediante a esta confirmação de serviço Além dessas verbas, não tem nenhuma outra? Não conheço, doutor O senhor já ouviu falar que existe um mensalinho na Câmara de Vereadores aqui de Campo Grande? Eu desconheço, doutor Nem notícias, nunca falaram Não tenho notícias dessa estrutura que funciona à parte Eu sempre fui oposição, né, doutor Eu não posso aqui falar que eu sempre estive no campo da oposição Nunca tive a oportunidade de trabalhar Então, e na oposição o senhor já ouviu falar disso? Nunca ouviu falar Eu desconheço a existência de qualquer pagamento, propina, por fora Independentemente de ser situação ou não Eu nunca ouvi a existência ou nunca Eu não posso falar e comprovar absolutamente nada nessa direção, doutor Eu estaria sendo leviando Vamos encerrar o termo Obrigado Obrigado